O que eu estava falando, não é que você já não pede mais para a questão da doença física? Não, não adianta. Mas pede ainda para a ideia de Deus, de um Deus que possa te trazer uma resposta. Trazer uma resposta. Há quantos anos você pede para essa ideia de Deus? Só que eu peço desde pequena, porque desde pequena eu já sentia isso, e eu pedia. Minha mãe falava, reza e pede a Deus para tirar esse negócio seu, filha, que ele tira. Até hoje ele não tirou, não teve tempo. E você? Mesma coisa, né? Só que agora já faz anos que eu não tenho mais essa concepção, né? Já tem quase uns 30 que eu não faço mais isso. Essa concepção, esse condicionamento, para mim é nulo. Para mim, Deus é a maior das ilusões que a mente confusa se apegou. Você pega uma criança e não sabe nada disso. Esse condicionamento... Pergunta para a Tina, o que é Deus? Esse condicionamento vai ser... A Tininha não sabe, e ela nem é bom pôr na cabecinha dela. Esse condicionamento vai ser começado a colocar pelos adultos. Então, para mim, é a ilusão mais difícil de você arrancar, porque a maioria que está em volta de você sustenta isso. Principalmente, por exemplo, aqui no nosso país. Você pega outros países e não tem tanto esse condicionamento. Mas aqui é forte isso. Então, você vê que é o condicionamento mais difícil de a gente tirar. E é mesmo. A mente fica perdida. O homem, na sua confusão, criou essa ideia. Um salvador. Nos momentos de crise, de dor, de tristeza, de angústia... De confusão. De confusão. Vamos pedir ajuda. Pela falta de lucidez, porque a nossa cultura não faculta condições de você ter uma mente realmente lúcida. Não egoísta, não calculista, autocentrada. E aí, o que acontece? Esse Deus criado pelo próprio pensamento também não é capaz de se tirar, porque ele é fruto do próprio pensamento. Ele é outro condicionamento. Ele é outro condicionamento, porque é fruto do próprio pensamento, da própria confusão. Como que um fruto de confusão, do pensamento, de todas essas coisas, pode gerar sanidade? Você sabe que a reunião, falando da reunião do pensamento, aquele negócio que tem lá que ele foi... Eles põem na cabeça da gente, parece que é como um feitiço, acreditar nessas coisas. Acho que é porque eles... Eles põem em tudo quanto é lugar que você vai, eles põem a necessidade de você acreditar num Deus, num poder superior. Então, você vê, a mente se vendo condicionada, ela está se percebendo que é condicionada. Já está doente, né, Nelson? Ela se percebe condicionada, se vê impotente de sair desse condicionamento. Aí ela cria um outro condicionamento, que ela dá o nome de Deus, e vai pedir para esse condicionamento libertar ela dos condicionamentos. E você acha que pode? Poder, ela pode fazer, ela pode pedir, mas vê se tem sido funcional mesmo. Não tem resultado. Se essa ideia, se a ideia é Deus, se a ideia é prece para Deus, se a ideia de melhorar o contato consciente com esse Deus que você criou no momento de confusão, realmente trouxe a lucidez necessária para você saber como viver nesse mundo de um modo em que você sinta maravilhamento pelo viver. Trazer, felicidade. Tem que olhar se é funcional mesmo. Nós não estamos descartando as ilusões? Então, você tem que descartar isso aí também. A partir do momento que você vê, pô, isso é mais um condicionamento, é mais uma ilusão, não faz sentido nenhum continuar alimentando isso. Não vai ser por aí. E é verdade. Não vai ser por prece, por meditação, por busca de contato consciente com essa ideia de Deus. Não vai ser por aí que você vai estabelecer. Porque até agora não estabeleceu nem para você. E se você olhar em volta de todas as pessoas que se mantêm em contato ao longo de todos esses anos de busca, você viu que nenhuma delas tinha essa lucidez aí. Não tinha isso. Elas tinham a crença, mas não tinham a lucidez. Ainda está escravizada nisso, né? Na própria crença, no próprio... Que é condicionamento. Aí é aquela coisa, o homem é prisioneiro de si mesmo. É mesmo. Ela está presa na própria mente. Ela é a maior ilusionista. E tem tudo que tem ilusão. Houve um momento em que a mente não tinha esses condicionamentos. E ela tinha graça. Então, será possível ou não que essa mente possa voltar a um estado em que ela não tenha esses condicionamentos? Ou a gente está... Quem sabe que ela... Ou a gente está fadado a ir até o último suspiro com essa mente cheia de condicionamentos ilusórios que não... Cheia de coisas mentirosas. Não tem dado condições a gente ver maravilhamente no viver. E é mesmo, Nelson. Mas não dá condições de você viver. De você viver aquilo maravilhosamente bem. Você pode ver que essa ideia de Deus, o cara só recorre quando ele está desesperado, confuso. Tanto que eles usam a palavra salvador. Presta atenção na palavra salvador. Vai salvar você dessa dor que a sua confusão está criando. Mas é verdade. Que o seu medo está criando. Que a sua falta de lucidez está criando. Agora, a partir do momento que começa a entrar uma lucidez, que começa a ver... Não, peraí. Eu sempre corri para isso e isso não funcionou. Eu sempre corri para essa crença e essa crença já funcionou. Deu a ilusão de funcionar. Nunca me libertou. Então, o que você tem que fazer? Você tira isso aí também. E aí você fica. A gente fica no aberto. A única coisa que você pode fazer é ficar aberto. Será que pode acontecer alguma coisa dentro de mim? Se a gente já viu que tudo que está fora não resolve? Nem mesmo a ideia de Deus, porque a ideia de Deus também está fora. É. Mesmo que tenha um monte de lugar que fale... Não, Deus está dentro do teu coração. Deus está... Cara, é só mais uma doação psicológica que não funcionou. E mais uma coisa para a gente pensar. Quem sabe eu voltar para trás... Enquanto é, mas eu não quero voltar para trás. E a gente fica naquilo, continua aguardando, né? Guardando um clarão. É, filha, mas você já pensou que nem depois... Porque eu já vi tanta coisa que está errado. Tanto. Eu falo, pô, não é o que eu te falo sempre, né, Nelson? Então, não dá mais para voltar para voltar atrás. Essas coisas que vêm do passado... Tudo que veio do passado não proporcionou esse maravilhamento. Isso eu não conheço. Só confusão, só dor. Foi sempre reação atrás de reação. Sempre a gente se identificando com algum impulso emocional, reativo, para tentar escapar daquele sofrimento, mas sem clareza, aí você ia para outra coisa. E num determinado tempo, aquela coisa também começava a produzir o mesmo desencanto, a mesma ilusão, a mesma limitação. Foi o que aconteceu comigo. Foi a vida inteira isso. E sempre estava presente essa ideia. Essa ideia de Deus. É, sempre está presente a ideia dele. Sempre estava presente esse negócio do rogar, do pedir, do implorar. E isso não funcionou. Não, mas é que nem eu falo. Mas será que eu vou passar a vida inteira pedindo, pedindo e agradecendo? Se você não olhar que isso é uma ilusão, você vai continuar nessa ilusão até o final da sua vida. Por isso que eu... Não fala que insanidade é fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente? Você está com 84 anos pedindo. 85 já, Nelson. E não resolveu? Vai continuar pedindo em cima disso? Não. Aí que eu chego num ponto que pode ser que eu estou criando uma outra ilusão, certo? Não, mas... Mas eu sinto assim, cara. Só se ocorrer algo dentro de nós, que nós nem sabemos o que é esse algo, porque eu não lembro de um estado incondicionado. Nem eu. Mas eu observando as crianças, eu vejo que há um período em que nós não temos esse monte de condicionamento. Então, teve um período na nossa vida em que nós não estávamos condicionados. Nós fomos sendo condicionados pelo ambiente, pelas próprias experiências, carentes de uma lucidez. Porque havia também uma inocência ali, de não saber. E é mesmo. Certo? Então, assim, não havia também uma lucidez. Não havia condicionamento, mas não havia lucidez também. Então, eu fico questionando. Será que há possibilidade de manifestar em nós uma lucidez dentro de nós, naturalmente, assim como surgiu a adolescência, surgiu a fase adulta, surgiu o orgasmo? Como foi surgindo essas... Será que seria possível surgir uma lucidez em nós que nos libertasse realmente dos condicionamentos que nos impedem de ver maravilhamento no viver? Que nos impede de sentir uma profundidade nas nossas ambientações, nas nossas relações, no contato com a natureza? Porque o resto é ilusão. O resto nós já tentamos. O resto nós já sabemos. Não funcionou. Decore salteado, nós já sabemos. Já acreditamos nas promessas de várias pessoas, várias escolas, várias instituições, e nenhuma delas cumpriu isso. Nem conosco e nem com aqueles que estavam em volta. Era observável, facilmente observado, todo mundo confuso. Não estava bem... Quer dizer, você lembra no M.A. que é confuso? Então... Tchau. 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 Tchau.